E aí pessoal, tudo bem? Então vamos lá para mais uma videoaula, agora essa videoaula para abrir o quarto bimestre, então vamos já estar usando o volume 4 do nosso livro didático, unidade 10. Então o tema inicial é probabilidade, então vamos ver um pouquinho sobre esse tema aí. Então pega a tua costila lá, já no começo, lá está na página 3, 4 e 5, tá gente? Probabilidade de um evento. Então o que é a probabilidade de um evento? É a chance que algo pode ter numericamente, ou seja, algo que pode acontecer, então probabilidade de um evento acontecer. Vou ter um exemplo aqui sobre a Mariane que está grávida, Mariane está grávida, seu primeiro filho, e pretende ter outros dois, então ela vai estar esperando um filho e ela planeja ter mais dois filhos. Ela ainda não sabe o sexo do bebê, quantas são as possibilidades quanto à ordem de nascimento em relação ao sexo dos três filhos? Ela está grávida, mas ela não sabe ainda qual é o sexo do menino, mas o que ela sabe que pode acontecer? Pode acontecer de nascer um menino ou uma menina. Não fez aquele exame lá para ver qual é o sexo da criança ainda, mas ela tem essas duas opções, ou seja, ela tem 50% de chance de nascer um menino e tem 50% de chance de nascer um menino para o primeiro filho. Mas vamos supor que o primeiro filho dela, que até tem três filhos, vamos supor que o primeiro filho dela foi um menino. Qual que é a chance do segundo ser menino também? Tem mais 50%, pode ser menino ou pode ser menina. E o terceiro? Vai depender do que for o primeiro e o segundo, mas se for menino ou menino, pode ser um menino ou uma menina ou terceiro. Assim como se fosse um menino e uma menina, também pode ser um menino e uma menina. Percebem? Então aqui forma como se fosse uma árvore. Então quais são as possibilidades mais, o sexo dos três filhos? Então tem oito possibilidades, porque vamos supor que os três filhos dela sejam menino. Menino, menino e menina é uma possibilidade. Mas vamos supor que só o último ou terceiro filho seja uma menina. Então tem o menino, menino e menina. Duas possibilidades. Ou a do meio seja menina e o outro seja menino. Menino, menino e menino. E assim por exemplo. Vamos supor então que foi só menina. A primeira foi uma menina, a segunda foi uma menina e a terceira também foi uma menina. Então tem três possibilidades. Então percebam que dependendo da quantidade de possibilidades iniciais, eu posso ter várias possibilidades diferentes. No caso do sexo de uma criança, ser menino ou menina, se eu quiser ter três filhos, então eu tenho três possibilidades de ordem. Eu posso ter os três meninos, eu posso ter as três meninas, ou posso ter duas meninas e um menino, ou a primeira menina, o segundo menino, a terceira menina e assim por diante. Então são coisas que nós só podemos prever. Então a probabilidade é uma previsão. Então a gente vai prever o que pode acontecer, ou seja, a possibilidade de um evento acontecer. Há chances que isso pode acontecer. Então isso é a probabilidade. Então vamos ver na prática. Como é que eu poderia saber quantas possibilidades eu vou ter de sexo na ordem dos filhos de Mariana sem precisar fazer aquela árvore ali, sem precisar fazer essa árvore aqui porque é trabalhosa. Imagina se eu quisesse ter quatro filhos, então eu teria que fazer mais uma perna aqui e aumentar qual as possibilidades. Mas sem precisar fazer essa árvore. Qual que é o outro método? A gente chama de princípio multiplicativo. Ou seja, para o primeiro filho, quantas são as possibilidades? São duas, ou menino ou menina. E para o segundo filho? Também, ou menino ou menina. E para o terceiro? Também, menino ou menina. Então basta a gente fazer a multiplicação dessas possibilidades para cada classe dessa aqui. Então fazendo essa multiplicação eu tenho o princípio multiplicativo, que é 12 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Que também podemos escrever numa forma de potência. Onde a base e as possibilidades que se repetem. Então a probabilidade dessas possibilidades sempre vão se repetir. O que vai mudar é a quantidade aqui. Então 2 elevado a 3, que é 12 vezes 2, vezes 2, que vai dar 8 possibilidades. Então uma outra forma de a gente determinar o total de possibilidades, para determinar a probabilidade de um evento, o total de possibilidades que pode acontecer, é o princípio multiplicativo. O que está escrito aqui? Esse raciocínio é chamado de princípio multiplicativo. O princípio fundamental da contagem. Esse princípio, essa multiplicação vai dar para a gente sempre o total de possibilidades. Aqui pode acontecer, lógico, vai acontecer uma coisa só. Mas eu sei que no total eu tenho essas 8 possibilidades, essas 8 formas diferentes de acontecer. No caso do nosso exemplo, são os 3 filhos de Mariana. A ordem do sexo, o primeiro, o menino ou o menino, o segundo, o menino ou o menino, o terceiro, o menino ou o menino. Tá? Beleza, gente? Então a primeira coisa que a gente tem que saber é como chegar no total de possibilidades. Aí eu vou pôr a mão para a prática. Qual a chance de Mariana ter os 3 filhos do mesmo sexo? Tá? Os 3 filhos do mesmo sexo. Vamos ver. Então está aqui. Eu tenho aquela primeira opção que eu falei para vocês, de ser menino, 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 ou qualquer outra forma, menina, menina, menina. Então são as duas possibilidades. Ou ela vai ter os 3 meninos, ou ela vai ter as 3 meninas, né? Que é o que ele quer saber. Tem o mesmo sexo. Então ou os 3 são meninos, ou os 3 são meninas. Então qual que é a chance? Então probabilidade a gente vai usar essa relaçãozinha aqui. Sempre eu vou pegar o número de resultados favoráveis, o que eu quero que aconteça, ou o que eu gostaria que acontecesse, sobre o total de possibilidades que podem acontecer. Pode ser de eu ter os 3 meninos? Pode ser que eu possa ter os 3 meninas, sim. Mas pode ser que na minha previsão dê errado aqui, que em vez de um menino, seja uma menina. Ou o contrário, ou aqui seja um menino e as duas meninas. Ou em qualquer ordem aí. Então isso aqui é só uma previsão, uma chance do que pode acontecer. Deixa eu voltar aqui. Então, ou seja, quais são as possibilidades favoráveis de ter os 3 sexos iguais? São 2. Ou tudo menino, ou tudo menina. Então 1, 2. Qual que é o total de possibilidades? 2, 2, 8. Simplificando aqui, é 1 quarto. E fazendo essa divisão, é 0,25. E vamos dar sempre o resultado das chances na forma de porcetagem. Então quando eu achar a forma decimal, é só multiplicar por 100, para eu ter o porcento aqui. Então 25% de chance de Mariana ter os 3 filhos com o mesmo sexo. Ou os 3 meninos, ou as 3 meninas. Beleza, gente? Então probabilidade, para determinar o valor número que representa essa chance, é o que eu quero que aconteça. Então todas as possibilidades que eu quero que aconteça. E o total de possibilidades que pode acontecer. Beleza? Então lá. Letra A. Qual a chance de Mariana ter apenas um filho do sexo masculino? Então eu vou ver aqui onde tem um só sexo masculino. Na primeira opção, aqui eu tenho 3 de açaio. Aqui eu tenho 2 de açaio. Aqui eu tenho 2 também de açaio. Aqui eu tenho 1. Então 1 é uma possibilidade. Aqui eu tenho 2 meninos. Aqui 2. Eu tenho 1 menino só. A pergunta aqui é 1 filho do sexo masculino só. Então parei aqui. 2. Aqui mais uma 3. Então eu tenho 3 possibilidades de ter filhos do sexo masculino. Ou seja, uma delas é o primeiro ser masculino. Aqui é o segundo. Ou o terceiro ser masculino. Então eu tenho 3 possibilidades. Qual que é o total de possibilidades? 8 possibilidades. Então eu vou fazer 3 sobre 8. Então eu tenho 3 possibilidades de ter pelo menos 1 menino. No total de 8 possibilidades. Isso é igual a quê? 0. Fazendo a divisão. Quer dizer, a divisão 3 divididos por 8 dá 0,375. Multiplicado por 100 é só dar vírgula 2 vezes para cá. Vai para o 37. Então 37,5% de chance de ter pelo menos 1 menino. E os outros 2 ser menino. Então você não consegue prever bem a hora. Se vai ser o primeiro menino. Se o segundo vai ser menino. Ou se o terceiro vai ser menino. Mas eu tenho 37,5% de chance de ter pelo menos 1 menino. Que é maior que ter as 3 crianças com o mesmo sexo. Letra B. Mariane acha que está esperando uma menina. Ela acha que é uma menina. Qual a chance de ela estar certa? Então qual que é a chance de ela estar certa? Ela está esperando uma menina. É o primeiro filho dela. Então ela está nessa possibilidade aqui. Então qual que é a chance de ela estar certa? Então eu tenho uma, duas, três, quatro chances de estar certa. Então eu tenho o que? 1,5%. Ah não, também. Lógico. Daí seria 4 oitavas simplificando a 1,5%. Ou, não é como a gente esquece o resto. Eu vou pegar só os dois primeiros. É uma forma também. Qual que é a chance? 1 de 2. Mas eu posso pegar o total também. Prevendo todos os 3 filhos dela. Mas também eu posso pegar a primeira opção que é... Quantas possibilidades são? São duas. De uma menina é uma. Então uma de duas. Mas eu posso fazer 4 oitavas também. Simplificando, eu vou ter 1,5 também. Que é o quê? É 50% de chance. 0,5%. E dá 50% de chance. Deve estar certa. Ela está certa. Então a menina tem 50% de chance de estar. Porque ela acha que está esperando uma menina. Mas pode ser que seja um menino também. Porque ela não fez o exame ainda. Beleza, gente? Então é bem simples. A probabilidade é o que eu quero que aconteça. E o total de possibilidades que podem acontecer. Então aqui. Está definido aqui nessa parte azul. A chance de ocorrência de determinado evento. De evento. É denominada probabilidade. Então a chance de acontecer. Determinado evento. Se chama probabilidade. Ou seja, a chance daquilo acontecer. Que eu quero que aconteça. Qual a chance de eu estar certa? Então como é que a gente faz? Probabilidade de um evento. É o número de resultados favoráveis. Resultados favoráveis. É o que eu espero que aconteça. O que eu quero que aconteça. Sobre o número de resultados possíveis. O total de possibilidades que podem acontecer. Porque nem sempre tudo aquilo. Tudo aquilo que eu quero que aconteça. Vai acontecer. Mas pode acontecer. Quando a probabilidade é zero. Ou seja, zero por cento. Dizemos que o evento é impossível. Então se você coloca os resultados aqui. As possibilidades aqui. E o resultado dá zero. Então é impossível que isso aconteça. Eu digo que é impossível. Quando a probabilidade é um. Ou seja, de cem por cento. Porque se eu dividir os dois números aqui. Dê um. Vou multiplicar por cem. Vai dar cem por cento. Dizemos que o evento é certo. Então com certeza isso vai acontecer. Então quando é um é certo. Quando é zero é impossível. É lógico. Aí tem aqui um experimento na página 5. Vocês gostariam que vocês fizessem. Um experimento para precisar de um dado. Vamos fazer um experimento. Lance um dado 24 vezes. Observe o número que fica na face superior. Após cada lançamento. Então você vai lançar o dado. O número estiver voltado para cima. Você vai marcar. Primeiro lançamento. Vê o número que deu até o 6. Marca o 6 lá. Segundo lançamento. Deu 6 de novo. Marca o 6 lá. Terceiro lançamento. Deu 1. Marca o 1. Então você vai lançar ele 24 vezes. E a cada lançamento você vai anotando o número que deu. Lógico. Ninguém vai conseguir fazer aqui. Vai bater certinho. Os mesmos valores. Pode ser que dê uma coincidência de um outro valor bater. Mas isso é um experimento. Que cada um deve fazer individual. Então tem lá na página 5. Eu gostaria que vocês fizessem esse experimento aí. Se eu não me engano lá na parte de trás da pochura de vocês. Deve ter um dado lá para você recortar e montar ele. Você pode dar se você não tiver um dado aí em casa. Beleza, gente? E é isso aí. Provavelmente bem simples assim, gente. Espero que tenha dado para entender um pouquinho. Já vou fazendo aquele experimento lá. E nas lives a gente vai tirando as dúvidas. Beleza, galera? Até a próxima. Tchau, tchau.